Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Aprenda a pregar a dracma perdida. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Eu quero aqui, através desse vídeo, te ajudar, meu irmão, minha irmã, para que você consiga ministrar esse texto. Esse texto, ele é uma sugestão de um inscrito. Eu sempre procuro ali ouvir, ler a sua sugestão no canal, eu anoto e sempre que é possível eu gravo, eu faço um vídeo ali referente àquela sugestão, tá bom? Então, se eu não gravar a sua sugestão ainda, fique tranquilo, que assim que possível eu vou estar gravando. Bom, nós vamos aqui estudar hoje esse texto, que está no livro de Lucas capítulo 15, do versículo 8 até o 10. É um texto bem conhecido, é uma parábola, uma história que Jesus conta para ilustrar o ensinamento. Exatamente isso. Toda parábola que Jesus contava era uma história para ilustrar uma grande lição por detrás. E a gente vai falar sobre a dracma perdida. Bom, eu separei um tema, tá bom? Você pode também utilizar ou não o tema. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui no vídeo vai estar também no esboço. Exatamente isso. Na descrição do vídeo vai ter um esboço que você pode acessá-lo, depois clica nele, tem um link, você pode ler o esboço, você pode baixar esse esboço, você pode usar ele numa pregação, se você quiser também, fique à vontade. Vamos então meditar, vamos aqui aprender hoje mais da palavra de Deus juntos. Eu vou colocar para você na tela. O tema foi esse. Não desista dos perdidos. Esse é um tema que se eu fosse pregar esse texto, eu iria utilizar, tá bom? Você pode colocar o tema que você achar mais próximo ali da mensagem da dracma perdida, que fala sobre realmente o resgate do Senhor pelos perdidos, sobre não desistir das almas que estão sofrendo. E na introdução eu coloquei assim, ó. No Evangelho segundo Lucas, o capítulo 15 apresenta uma série de parábolas contadas por Jesus para ilustrar a graça e o amor de Deus pelos pecadores e a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Nesta passagem específica, Jesus conta a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida, é o mesmo significado, que segue a parábola da ovelha perdida e precede a parábola do filho pródigo. Então, o Evangelho de Lucas 15, ele tem ali uma série de parábolas e no meio ali dessas parábolas do filho pródigo, que é bem conhecida, que a gente já até inclusive tem um vídeo aqui no canal, tem ali a parábola da dracma perdida, da moeda perdida. Bom, o que essa parábola então nos ensina? Vamos lá. Lucas capítulo 15, vamos ler o texto para a gente poder aqui entender. Lembrando que a minha Bíblia está na versão NVI, nova versão internacional, ok? Diz assim o texto. Ou qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa, a procura e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos entender esse texto, o que Jesus aqui realmente está querendo trazer de ensinamento, de lição para as nossas vidas. Ele conta então essa história, que uma mulher tinha dez moedas e ela perdeu uma dessas moedas, uma dracma. Então ela vai e procura atentamente essa moeda até encontrar. E quando ela encontra essa moeda, ela faz uma grande festa com suas amigas, amigos, vizinhos ali, porque ela ficou feliz, ela se alegrou por ter encontrado aquela moeda. E aí Jesus, no versículo 10, ele fala da mesma forma, olha que interessante, ele trazendo a analogia, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que esse texto, ele nos ensina, que eu já quero compartilhar com você aqui, qual o contexto eu coloquei para você. Jesus conclui a parábola enfatizando que, da mesma forma, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Assim como a mulher valorizava cada uma das suas dracmas e buscava cuidadosamente a que estava perdida, Deus valoriza cada indivíduo e se alegra quando um pecador se volta para ele. A mensagem central é a alegria no céu quando um pecador se arrepende, demonstrando o amor e a graça de Deus para com aqueles que se desviaram. Então a mensagem central dessa parábola é essa, é sobre o arrependimento do pecador, sobre o pecador que estava desviado do caminho se voltar novamente para o caminho. Como que você, então, pode ministrar esse texto? Lembrando que aqui as minhas dicas e sugestões, meu irmão, minha irmã, é para te ajudar, é para facilitar a sua compreensão, tá bom? Para que você consiga. Eu não limito jamais o poder do Espírito Santo, sei que o Espírito Santo usa tremendamente aqueles que se colocam disponíveis para serem usados. Então a minha dica, a minha sugestão é para abrir seu entendimento, é para ajudar você que está aí iniciando a pregar a Palavra de Deus. E esse texto é um texto maravilhoso que fala profundamente sobre a gente buscar os perdidos. Bom, logo a princípio, Jesus, ele contando essa história, ele dá aqui ênfase a um texto do versículo 8 que eu coloquei em destaque. E ela vai à casa e procura atentamente até encontrá-la. A mulher, ela estava desesperada para encontrar aquela dracma, aquela moeda. E ela foi, varreu toda a casa, limpou tudo para encontrá-la. O que me chama a atenção aqui, logo de início, é que ela perdeu a dracma dentro da casa. E aí aqui, de uma forma alegórica, existem muitas pessoas que estão se perdendo dentro da casa de Deus também. É ou não é verdade? Quantos cristãos, quantas pessoas estão perdidas, não digo nem nesse mundo aí fora, mas dentro da igreja, dentro da casa de Deus. E aí você já pode até tocar nesse assunto, pois é um assunto importante. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja desviada. Parece até engraçado falar isso, mas é uma grande verdade. Pessoas que já não têm compromisso com Deus, que realmente se tornaram apenas religiosas. Vão na igreja, participam, mas não têm compromisso. Estão longe, estão distante do Senhor. E a mulher, aqui, nessa história, ela perdeu a moeda, não foi fora da sua casa, ela perdeu dentro da casa. Então a gente deve analisar isso e entender que também dentro da casa de Deus há muitos perdidos. É uma mensagem que você pode ter a acrescentar aí na sua ministração. Ok? No versículo 9, diz que ela não desiste. E ela vai lá e busca, e encontra. E quando ela encontra, ela se alegra. Olha o que diz aqui no versículo 1, na parte destaque. Alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Ela fica feliz, meu irmão. E nós devemos também ter essa alegria para as nossas vidas. A alegria de quando um pecador, ele se volta para Jesus, a gente ficar feliz. Ou quando um irmão que estava desviado, estava longe, e decide então se arrepender e voltar para Cristo, devemos se alegrar por aquele irmão, por aquela irmã, por aquela vida. Pois o texto está aí nos ensinando isso. Se uma moeda, que realmente é algo simples, a pessoa fica feliz, quanto mais uma alma, uma vida. Por isso que Jesus, no versículo 10, ele fala, da mesma forma, existe alegria na presença dos anjos de Deus, os anjos se alegram por um pecador que se arrepende. Ou seja, nós devemos também se alegrar por aqueles que se arrependem e que se voltam para Cristo. Então é exatamente isso que o texto está dizendo, e como eu coloquei na explicação, no contexto, que Jesus aqui está trazendo o entendimento sobre o arrependimento do pecador, sobre o pecador se voltando novamente para o Senhor, aquele que estava desviado, aquele que estava distante do caminho. Essa é a mensagem central dessa parábola. Bom, uma vez você entendendo isso, você ali lê o texto, você trouxe um pouco da introdução, lê o texto, e você vai então trazer a aplicação para a igreja. E como é que você pode então aplicar esse texto? Eu separei para você, vou colocar na tela. Esta parábola nos lembra do cuidado de Deus em buscar os perdidos. Então você já pode aí observar isso. Essa parábola está nos ensinando que Deus cuida também dos perdidos, que Deus se preocupa. Não é porque uma pessoa se desviou que Deus não a ama mais. Pelo contrário, o Senhor não se alegra com isso. Então você pode até falar, meu irmão, minha irmã, igreja, onde vocês estiverem ministrando, Deus se preocupa com aqueles que estão perdidos. Deus se preocupa com aqueles que estão longe também. Deus não só se preocupa com os que estão na sua presença, mas aqueles que estão distantes. E Deus quer resgatar novamente essas pessoas. Por isso eu coloquei, essa parábola nos lembra do cuidado de Deus em buscar os perdidos. E nos desafia a compartilhar a oração de Deus. buscando ativamente aqueles que estão longe dele. O coração de Deus, meu irmão, Ele não se alegra em ver um filho seu distante, um filho seu longe. Não, Ele quer que os seus filhos estejam na sua presença. Então esse coração que Deus tem, esse amor pelas almas, nós devemos ter também. Por isso Ele quer compartilhar conosco desse coração. Também nos lembra da importância do arrependimento e da alegria que resulta quando o pecador se retorna ao Pai. Então o texto também, essa parábola, ela fala sobre arrependimento. Sobre o pecador se arrepender. Sobre o pecador reconhecer, ter humildade. Falar, não, eu preciso voltar. Eu preciso sair desse caminho e voltar para o caminho da palavra. Para o caminho de Cristo. Esse texto nos ensina isso. E fala também sobre a alegria. Você vê que a mulher, ela ficou alegre quando ela encontrou a moeda. Da mesma maneira, Deus também se alegra quando um pecador que estava desviado volta para o caminho e se arrepende. Há uma grande festa no céu. Os anjos se alegram. Existe alegria por aquele pecador, por aquela vida que realmente decidiu se arrepender e voltar para a palavra de Deus. Essa é a explicação dessa parábola. Uma parábola bem simples, bem objetiva. E eu quero colocar então a conclusão para você. Eu coloquei dessa forma. Essa passagem nos leva a refletir sobre a importância de valorizarmos cada alma perdida e nos envolvermos ativamente na obra da reconciliação e redenção que Deus está realizando nesse mundo. Então, essa parábola nos ensina isso, sobre valorizarmos cada alma, cada vida e buscar ir atrás daqueles que estão perdidos. Assim como aquela mulher foi atrás daquela moeda, nessa história, nós também, trazendo para as nossas vidas, devemos ir atrás dos perdidos. Talvez é onde você mora, você conhece alguém que se desviou, alguém que deixou a palavra de Deus, que abandonou a fé. Aquela pessoa é importante para Jesus. Deus ama aquela pessoa. E ele vai contar, meu irmão, com as nossas vidas. Às vezes é difícil você pregar para uma pessoa que está afastada. Às vezes o coração está duro, a pessoa está magoada, chateada. Mas nós não podemos deixar de falar de Jesus, não podemos deixar de falar o quanto aquela pessoa é importante para o reino de Deus, para a obra de Deus, para, enfim, para o Senhor. Devemos fazer a nossa parte. E aí quem vai convencer vai ser o Espírito Santo. Então, essa passagem, essa parábola, ela ensina exatamente isso, sobre nós valorizarmos as almas e não desistir de ninguém. Não desistir de nenhuma vida. É isso que o Senhor nos ensina. Amém? Medita mais nesse texto. Eu coloquei aqui algumas partes. Tudo que eu coloquei aqui está dentro do esboço. Você pode ler depois do esboço. E que você consiga pregar essa mensagem em uma oportunidade aonde o Senhor te usar. E que muitas dráquimas perdidas, espiritualmente falando, sejam recuperadas para o reino de Deus. Amém? Espero que tenha sido simples. Espero que tenha trago para você um conhecimento que você consiga, então, aplicar essa mensagem aonde o Senhor te usar. Medita mais nesse texto, se você gostou. Eu só peço para você, clica aqui no gostei, deixa aqui o seu comentário, tá bom? É muito importante para mim e que o Espírito Santo fale mais ao seu coração.